Música Bem que é pessoal aqui é o Silvio, sejam bem vindos a mais um vídeo, pois é Desta vez WWE 2K16, mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos Nós estamos perto do título da NXT, por isso dizes concentração e vitórias Nós temos que ir ganhando, porque temos que nos manter em number one contender, não é? Aqui, para nos darem a luta para o título, já nos metemos com Kevin Owens, o tentador do título E portanto o combate está muito próximo, provavelmente no próximo Purple View, que já está ali O Arrival, vamos ter essa luta tão desejada, mas até lá o Silvio vai tentar ganhar todos os combates Para que isso aconteça mesmo, de todas as possíveis maneiras imagináveis Entretanto, vamos aqui dar mais qualidade ao nosso lutador É importante, é importante Nós vemos ali 600 SP, ou seja, parece que é muito Não é, não é, porque basta subir aqui uma cena, já vai Se eu subir um de Strength, já acaba Quase vai tudo logo Só um Havia, houve várias dicas que as coisas foram me dando Uma que foi na Strength, na Força Outro também na Agilidade Também é importante A velocidade Nos agarramos, velocidade agarramos Velocidades de ataque, também interessante Mas é tudo que custa muito dinheiro Podia evoluir também Aqui os braços e as pernas Também era interessante Aqui ainda está pouco evoluído Ok Perdão, mais O que é que podemos evoluir mais? Já gastamos uma Tech Sales Agilidade, mais um Fica no máximo, a agilidade Estamina, amigos Vou subir, Estamina Mais um Estamina Acho que é importante O momentum também era interessante Subir o momentum Vamos assim, amigos Ainda temos muito poucos pontos Temos que urgentemente Passar a outra fase Neste WWE Porque nós passando a outra fase Vamos ter mais Mais Espin em todos os jogos Mais Vici em todos os jogos E vai fazer com que nós subamos mais rápido Ok, amigos Vamos lá Temos aqui um combate Contra o Fandango Já não estamos com o Fandango Há um bons match São uns bons jogos Por isso vamos ver O que é que isto vai dar, né? O que é que o Fandango Tem para dizer a gente Long Island, New York Isto é o mais temido O próximo conteste Está fechado por um gol Faz o seu caminho Para o Fandango Desde Portugal Na União Oh, yeah Brutal Isto é ela E aproximando o Fandango 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 É sujeito O que? Vamos fazer isso, meus amigos Não vai ser fácil Não vai ser fácil E aí é a bell E aí é o que é que é Esse é o tipo de batalha que você pode mostrar para alguém Que é novo a nossa marca de entretenimento Isto é o que o WWE é todo. Onde veio esta extensão de ofensos? Um pequeno showboating aqui. Na verdade o corpo não absorveu muito ataque até este ponto. Quando você olhar para a carreira de Fandango, você tem que olhar para quando e onde ele fez seu in-ring debut em WWE. WrestleMania 29! O que é mais impressionante é que o Fandango derrotou um futuro Hall of Famer em Y2J, Chris Jericho. E não estou nem discutindo o Fandango brilhante no pão de dança. Sai daqui. Sai daqui. Anda aqui. Anda aqui. Não, maldito. É que eu vou dar o Taiti fora. Uh! Fandango se torna. 2! Oh! 3! 3! 3! 3! 4! 4! Vamos. Vamos lá! Vamos lá. Ui, será que o Fandango ainda se levanta a tempo? Ui, não corras, não. Oh, o dropkick na face. Oh, meu Deus. Agora vai. Agora vai. 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 Um, dois. Ah, que tenga, meu. Sem fazer truques, percebem-me assim? Ia ganhar o Fandango? Ia. Sai daqui, choriço. Sai daqui, choriço. Na boca. Oh, depois disso, você não vê estrelas. Você está olhando as constelações. Isso? Olho, olho, olho. Ixi, está o quê? Uma espécie de dedito. Já tem a criança vermelhona. Quanto mais? Quanto mais você está disposto a pagar para ganhar este match? Isso é verdade. Estamos procurando a dominação completa. Olha, vai até o Fandango. Tomas, a gente está para dormir ou o quê? Olha se fosse... Oh, meu Deus. Como é que eu me faço aqui? Vai com o que eu paro? Como é que eu tenho força para fazer aqui ao ginástica, meu? Não vai me fazer cover, porque... Ei, as costas estão debaixadas. Ah, ah. Fale não. Conhece. Já... Ui, já me deixou. Eu te assure you, que é isso, meu. Vais malanjar aí a situação de um pescanhoço. Oh. Sério, Fandango? Vais me deixar um bocadinho? Quanto é de silencio? Olha só. Tá posto. Olha só. Oh. Come on. Olha só. É um bom momento quando você atende o evento live. Justo como nós estamos aqui tonight, isso é maravilhoso. Pelo superestars que são dominantes é esse cara. Agora já não... Eu não me faço. Fê, né? É como você move a ladder aqui no WWE. O que é isso? Ganhei! O árbitro não viu, o cara meteu mão na corda! Oh my god! Sério? Vamos voltar às mostras aqui! Ah, foram algumas mostras-as? Não tem nada a saber... O vencedor pelo caminho do Pinball! Vai buscar! Drama, velho. Isso aqui é drama. É assim, bem forte. É assim, bem forte. Barret, novo Barret. Unlockables, 6.270. Sim, isso aqui é Unlockables até o Natal. Oh my god, oh my god. Vai lá ver o que é que está aí, amigos. Mais um combate, né? Mais uma semana com dois combates épicos. Vamos ver o que dá. Vamos estimular. Quer dizer, temos aqui... Olha, o coisa não vai lutar o... O coisa não vai lutar o tempo do título. Agora ficou o nome, o que? O que é meu nome? Ui, nem vi quem era, mas não entrasse. Vamos lá. Superstars HD. Ai, ontem, ontem, ontem e outra vez. Oh my god. Eu só vou trazer combates épicos. Já no último episódio do domingo tivemos um Triple Free. E foi grande combate. E este promete ser também um grande combate. Na altura ganhou Sami Zayn. E hoje está outra vez Sami Zayn no ring. A diferença é que foi ideal Itami o terceiro. Ai não, o outro foi Foto Farway. Isso foi 4. Isto é 3. Mas vai dar quase a mesma... 3, né? O que é meu nome deve estar de férias. Não luta. Bora. Vamos lá então para uma Triple Free. Vou tentar ganhar estes malucos. Chame Zayn. Como é que é? Rob Van Damme. Rob Van Damme. O Rob Van Damme. O Rob Van Damme. O Rob Van Damme. E o Rob Van Damme. O Phil Scrooge que é o Rob Van Damme. Para acaso ele já não está para não, amigos. Já não está a lutar mais. Acho que não. Nunca mais o vi. era grande também da gente pontapés na cara de ócio de vida a levar a super stars com combate do episódio dos amigos amigos que deixaram que lá que são média pequenos e crepitas costas desta série e se queres vê-la a todas as semanas de episódios por semana é para deixar que ela por seus a força não imaginam a quantidade de forças agora seus devem do entro passará a entrada dos nossos palhares o nosso adversário será que você consegue ganhar o que eu vou ver e fiquem para ver no meio não sei não sei não não é Semmy Zane! Semmy Zane! Semmy Zane! Ele é um verdadeiro americano! Jack Swigger! Jack Swigger! Oh my god! E este pode ser maluco! Este pode ser violento! Ainda não ficou bem! Deixem eles matarem-se, não é amigos? Quem fizer pin ganha! Acho que foi o teu pra free, acho que é assim que funciona! É tipo, falta far away! Ah, ele ia pensar que se esquivava! Ah, ah, ah! Ui, essa foi muito boa! Ah, não é isso! Deus, isso tem que soar! Sim, você não faz nenhum dano com espalhos como assim, mas continue fazendo! O frio pode lhe dar um frio! Vamos lá ver o que é que isto vai dar! Já está, está! Já comecei a dar porrada neles com fartura! Dr. Death, Steve Williams! Both greats help Swagger on his journey! Olha que clique na cara, meu! Os malucos é melhor ainda! Anda aqui, anda aqui! Tem que uma... Ui, se fosse! Ui, está assim nervoso Jack Swagger! Sai daqui! Sabes que ele acabou? Ui! Não é, não é! Acheve! E acabeçadas, meu! E acabeçadas, meu! E acabeçadas, meu! Os malucos é acabeçadas, meu! Ah, não é! 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 Ah, não! oi 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 Ahhhh! Ando lá! Ando aqui! Ando aqui e vai, vai-me na testa! Uh, já me agarrou! 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 Uh, olha aqui, meu! Quem é que é um forte? Uh, olha aqui! Oh, mano! Não vi isso vir! Meu Deus, os braços estão no inferno do ataque! Uh! Ah, se eles passam a falar aqui, como precaução! Uh, se eles passam a falar aqui, pode fazer isso difícil de respirar! Uh, já fui! Uh, já fui! Uh, isso foi um reversal de meu sucesso! Uh, olha aí! Uh, Jacksever! Uh, olha aí! Jacksever! Oh, agora estão os dois em cima de uma mala, meu! Uh! Oh, Deus! Uh! 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 Um bom dia antes de sair desse lado! Tendo que foi! Tá exatamente como ele pegou esse lado! Uh! Ah! Quer dizer, pelo menos... Uh! Um bom dia! 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 A esquerda já está... já está dando o tilt. Esses superfícieis muito perigoso. Podem virar, podem virar. Até agora elas estão virando. A gente está ali com um bocadinho de verde. Mas hoje, muito rápido. Essa mão tinha muita força atrás dele. Meu Deus, o corpo está em hell e os rios... As pernas estão baixas! E ele rompe a cotação. Forçando o refeiro a parar o cotação. Bem, vamos lá. Jogada! E ele se empolga a este ritmo. Isso pode virar verdadeiro mal, verdadeiro rápido. Oh, de fora de onde. Sami Zayn, na ofensiva. Veja agora. É para baixo do top o quê? Não sei se ele sabe onde ele está agora. Agora, corta-se no último segundo. O que é que eu tenho aqui para ti? Vai ficar. Ha, ha, ha. Viva a lei que é. Isso vai ser brutal. Sim, essa parte está em forma ruim. Tomei-me na boca. E esse foi derrubado com a força de uma grande rodada. Vai para o BROKE. Chokeslam! Vai buscar! Chokeslam! 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 Oh, meu Deus! Uh, já pôste-se. Oh! A reversão do Jack Swagger. Vai para lá. Vai para o meu braço, meu cão protegeu, ele tem uma corrida. Ele tem uma resposta aqui. Estou pensando em evitar aquela situação. Estou procurando o gol. Estou procurando o gol. É umệtuno! E isso tem que ser isso. 1, eles têm-o! 2! Oh my God, se a fosse! Umber! Ele está absolutamente relentado aqui! Oh my God, que combate! A stamina, quanto mais subir a stamina, melhor. Mais forte eu vou ser. Mais teclas eu consigo dar, mais truques eu consigo fazer. Combate vai ser. Will Vim? Ah, sério, Celso? Vamos lá! Vamos lá, Celso, levanta, levanta, levanta! Já os dentes dos dois meio quei-o, se eles fazem pinto-fago ao outro, não é ganho. O que ele vai fazer? Oh my God, veja! Que jeito de romper o pin e manter este match. Vamos lá. Mano, foi perto. Foi um tipo de counter-attack, mas hey, qualquer coisa funciona. Estamos procurando a dominação completa aqui. Wow! Ele ainda não está dentro disso. Ele acha que ele tem isso. Eu não sei quantos mais danos ele pode tomar. Vai ficar. Olha, 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 olha a esperto. Olha, olha a esperto. Oh my God, já estou bem cansado, amigos, né? Quanto de dano isso fez? Muito, desde a vista disso. Sami Zayn sempre encontra um jeito de ficar no match. Sami Zayn está terminando. E as costas estão fora. Oh my God, Saffame, ai ai. Ainda tem tudo muito maluco, amigos. Eu tenho a stamina, olha. Vejo o que está acontecendo aqui. Estou fazendo um número agora. Agora, todos estes movimentos de poder hoje estão fazendo mais e mais impactos. Algumas danças foram tiradas, mas certamente não é suficiente para assumir que este é até perto de ser terminado. Oh! Submission! A caixa está fechada! Eu não acredito que a destruição foi fechada! Este cara só está fechada por um tempo e muda para o outro! Não tem muito esplendimento em um passo agora! Oh! Isto não vai acontecer! Isto não vai acontecer! Isto não vai acontecer! Eu sempre gosto de ver o esplendimento! Esses esplendimentos estão baixados! 2! Seus bicho tem feito ao outro, Seus! Quer dizer, tu faz o esplendimento ao outro e vai te dar o pinto para o outro, Seus! Isto também não vai para onde eu quero, Amish! Cara, ele acabou de ser fechado! E para o cobrado! 1! 2! Está bem, já foi bem tarde, 4! 2! 1! Estou bem, mas é muito desagradável! Que desagradável! Quanto desagradável! Quanto desagradável! Quanto desagradável! Isto é uma ótima forma de desagradável o seu oponente! E o estudo está fechado agora! Isto é um desagradável! O que ele vai fazer aqui? O que ele vai fazer aqui? O que ele vai fazer aqui? Quanto desagradável! 1! 2! 3! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! Estamos bem, amigos! Estamos na luta pelo título! Estamos rumo ao título! E não sei se é no próximo episódio, mas se não for no próximo, há de ser nos próximos 2, 3 episódios, no máximo, nos máximos, vamos ter pelo menos a luta pelo título! Não quer dizer que o Sills ganhe, né? O Kevin Owens é muito forte! E vai ser, sem dúvida alguma, um combate difícil! Nós vamos acreditar! Vamos acreditar! Vamos acreditar! Vamos acreditar que é possível! E estamos mais fortes! Estamos mais fortes! Cada vez mais fortes! Está cada vez mais consistente! E a conseguir safar dos truques! Estamos a evoluir! É isso! É isso que tenho de sentir! Que eu tenho de ir sentindo! Para motivar-me, claro! Deixa eu ver aqui! Fandang ganhou o Budal! Assim, cara! Calisto! Ganharam o Ed Slater ou Heath Slater e Jack Ryder! O Tyler Breeze ganhou o Simon Goach! O Aaron Corbin perdeu com o Itami! O Neville ganhou o Adam Rose! E o Rousseff ganhou o Finn Balor! O Finn Balor não ganhou ninguém! Aí está, amigos! Estão a ver? Provavelmente o título será naquele Arrival! Provavelmente! Não sei se vai existir este combate ou não! Mas, amigos! Se for no Arrival a luta pelo título! Provavelmente! Provavelmente! No Domingo! Vai ser! A verdadeira luta pelo título! Se! Epá! Se tivermos dois combates! Vou deixar-se quebrar para meio da semana! Não sei! Não sei! Depende do tempo que demorar! Depende! Por exemplo! Posso fazer! Epá! Teres combates é impensável! Mas, hoje! Já estende-se sempre muito o vídeo! Mas, pronto! Se ele vai tentar estender da melhor maneira! O que interessa é que estamos perto! Amigo! Perto do objetivo! Do primeiro objetivo neste 2K16! Por isso, amigos! Vamos deixar aquele likezão épico! A apoiar a série! Quem gosta! Quem está sempre a pedir novos episódios da WWE! Este é ele mais um! Durante a semana! Já sabem! Sabe todos os domingos da WWE! E durante a semana! Se normalmente lança também sempre mais um! Não é certo! Por exemplo! Esta semana! NBA! Sai só! No sábado! Não saiu! Durante a semana! Mas, porque houve uma live épica! Em que o Silvio bateu um recorde épico! Tudo é épico neste canal! É um facto! E não me canso de dizer! 11 horas e 51 minutos! Foi o que o Silvio fez do live! Foi o meu recorde! E dificilmente irei bater tão cedo agora! Por isso, amigos! Se não passaste! Se não viste a live do Carnaval do Silvio! Passa a live! É! Diverte! O Silvio jogou FIFA! Joguei GTA! Joguei uma partida de CS! Que não correu nada bem! Eu disse umas verdades! Duras e puras! Sobre a Valve! Ou sobre o CS! Em um range! Acho que nunca antes! Nunca antes feito pelo Silvio! Mas foi naturalmente! E quem teve na live percebeu! E depois! Para finalizar! Heroes and Generals! Grande jogo! Grande jogo! Dá para jogar com todos os seus escritores! Fique atento! O Silvio vai fazer mais lives! De Heroes and Generals! Toda a gente consegue jogar o jogo! É gratuito! Está na Steam! Não é muito pesado! Não precisam de fazer nada! Amigos! Basta vocês irem lá e sacarem na Steam! Um termo no computador! Depois o Silvio adiciona-vos na live! Para vocês jogarem! Joguei com muitos inscritos! Nesta última live! Nesta live record! E tu podes ser o próximo! Basta sacar os jogos! Juntar-te a vocês na próxima live! Ok? Já sabe que esqueçam! Vocês não tem graça nenhuma! Até à próxima! E fui! Haha! Tchau! Tchau!